Olá, muito bem-vindos a mais uma edição do Radar, em que a gente recebe aqui colegas jornalistas para trazerem pautas, assuntos que eles acham interessantes, importantes, urgentes para a gente colocar na roda e debater. Deixe seu like para mim, compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. O que você acha desse assunto que a gente vai tratar? Quer ver quem é o meu entrevistado de hoje? Um grande amigo, um grande colega, foi meu parceiro de todos os dias na televisão e agora está aqui emprestando um pouco do seu conhecimento e da sua sabedoria para a gente. Eu estou falando do meu colega Percival de Souza. Muito obrigada, Percival, por participar do nosso Radar aqui no canal Oliveiro. Tudo bem, querido? Tudo ótimo com você, saudades imensas. É uma satisfação muito grande, Luciana, estarmos juntos aqui, dessa maneira, mais uma vez, com o Radar muito bem ligado, antenado, conectando tudo. Acho que nós vamos captar tudo. Pelo menos tentar com o nosso Radar, não é? Você sempre antenado, há muitos anos, jornalista aí, com uma carreira extensa e super rica. E interessante que o assunto que você quis trazer aqui hoje para a gente, atualíssimo, importantíssimo, porque é sobre eleições. A gente está há duas semanas das eleições, praticamente, um pouco mais do que isso. E é um momento que a gente sabe, né, Percival, decisivo para a nossa cidade, para a nossa vida, de uma maneira geral, como é que vai ser a nossa vida, a educação, a saúde, o transporte, a segurança. Enfim, a gente precisa ter muita atenção e levar muito a sério esse momento, né, Percival? Percival, gostei muito desse seu tema. Por que você quis trazer ele hoje? Eu quis falar disso hoje porque o poder municipal é o poder mais próximo do povo. Esse é um poder bem próximo. É representado pelo Legislativo Estadual, a Câmara Municipal, os vereadores, os edis, como diriam os antigos, e os alcaides, os prefeitos. Eu gosto sempre, quando me dirijo aos vereadores, às vezes me acontece de não falar em alguma Câmara Municipal, eu gosto muito do sentido da palavra vereador, que nem sempre eles próprios sabem, Lu. Vereador é aquele que sabe ver-ador. Ver-ador do povo. Está lá presente, solidário, o mandato não é um cabide de emprego, ele está antenado, ligado, sabe quais são as aspirações da população, as necessidades da população, as prioridades, sabe o que é o dever, sabe o que é a sua obrigação, sabe principalmente que ele tem que honrar o mandato otorgado pelos eleitores. Então, é um leque muito amplo, repito, muito próximo do povo, e tem a maior importância na elaboração de leis, encaminhamento de projetos, enfim, aquilo que é melhor para o município, para a sua cidade, para a nossa cidade, Lu. Pois é, e interessante você começar falando de vereador, porque, claro, que as atenções estão sempre voltadas ao cargo majoritário da eleição, que, no caso agora, é o cargo de prefeito. A gente já já fala sobre isso, sobre as promessas e a disputa que está acontecendo, mas, em se tratando de vereadores, Percival, eu arrisco dizer que a maioria ainda não sabe em quem vai votar, pela experiência que se tem nas eleições, né? É o tipo da decisão que o pessoal deixa para depois, para a última hora, muitas vezes, o que é péssimo, né? É, mas é exatamente isso, Lu, mas por quê? O povo, o eleitor em geral, está decepcionado. Ele está, de certo modo, de certo modo não, a grosso modo, frustrado. Já viu muita coisa ruim acontecer, acontecendo, vê uma polarização, vê uma mediocrização da política, vê uma situação que não lhe agrada. Eu vou te dizer qual é uma delas, que ninguém engole mais, ninguém aguenta mais. O povo brasileiro não quer saber mais de ver um Brasil dividido. Parece que o Brasil ou é o Lula ou o Bolsonaro, é um ou outro. O Brasil está acima disso, Lula. O Brasil é muito mais que isso. Nós somos uma nação, nós temos um só hino, temos uma só bandeira, uma só língua. Mais importante que tudo, nós somos um só povo, não é um ou outro, não é um flá, flú, não é São Paulo e Corinthians, é muito mais além disso. Mas tem gente, o Lu, que tem a visão limitada. E nós somos segmentada. Segmentada. Ele cria guetos, guetos. E o povo está cansado disso, mas muito cansado, Lu. E nós somos tão diversos por natureza, não é, Percival? Nós temos uma mistura de pessoas, de culturas e de tudo isso. E essa polarização, a gente sabe, é muito maléfica. Para a cidade, para o país, para a sociedade, porque ninguém senta e conversa mais, não é, Percival? As pessoas não falam mais sobre política, porque falar sobre política vai dar briga. E, com isso, a gente deixa de trocar ideia com um amigo. Escuta para vereador, quem você acha? Tem o fulano, ele já fez isso, ele já fez aquilo. Ah, não, esse cara disseram que é péssimo. A gente está perdendo isso, não é, Percival? Então, você vê que o debate civilizado, que é necessário, você não precisa discutir política, tratando, às vezes, até uma pessoa amiga sua como inimiga. Aliás, nas últimas eleições, teve gente que rompeu amizades de anos. Tivemos rústrias até de ordem familiar por causa disso. Então, é isso aí que está cansando as pessoas. Agora, eu vejo o rol dos candidatos, eu como um bom dinossauro, Macaco velho, né? Já vi esse filme muitas vezes, branco e preto, tecnicolor, cinemascope, já vi tudo isso. Eu vejo cada promessa de candidato, que, pelo amor de Deus... Quer dizer, tem coisas que são absolutamente da esfera estadual, como a polícia, por exemplo, e que tem candidato prometendo mudar tudo. Na polícia não é competência, nem de prefeito e nem de vereador. Eu vejo a campanha de um vereador, que diz que vai mudar a rota. Mas o que é isso? Ele não vai mudar a rota, coisa nenhuma. Isso é embuste, é mentira. Isso é estelionato, isso é farsa. Isso não é verdade. Porque a rota é da polícia estadual, a polícia militar, nenhum vereador vai mudar a rota, nenhum prefeito. Aliás, candidato, a prefeita, nós já tivemos no passado. Lembra, Lu? Bandido na cadeia, a rota na rua. A rota nunca saiu da rua. Ela tem 50 anos de idade. Ela está balzac. Nunca saiu da rua. Nem vai sair. Agora, tem gente que usa como massa de manobra. Não vai resolver o problema. Quer faturar em cima, mas aí entra exatamente na história das eleições. Ninguém, candidato a prefeito ou vereador, pode prometer jamais aquilo que não é da sua competência, e muito menos aquilo que ele não pode fazer, aquilo que ele não pode reformular. E esse ano, Lu, nós temos uma gama imensa, além dos 15 candidatos a prefeito, que já é demais, tem um rol de candidato a vereador, Luciano, que é impressionante. E entre eles, você tem muitos policiais, civis e militares. Eu acho que isso é ruim. Eu acho ruim, porque a polícia sindicalizada, como nós temos vários exemplos no Brasil, não funciona, não dá certo. A polícia manetada, a polícia manetada, manobrada pela polícia, pela política, é uma coisa horrorosa, Lu. É horrível. Eu já vivi tempos aqui em quem decidia quem ia ser delegado titular, quem ia ser delegado seccional, quem ia ser diretor de polícia, se eu era vereador, não era deputado. Quer dizer, isso é o fim da picada, isso é o fim do mundo, para o bem de todos, felicidade geral da nação. Então, é isso que irrita o eleitor, é disso que o eleitor está cansado. Eu acho que nós vamos ter respostas para essa insatisfação nas urnas. Estou convencido disso, Lu. Você está citando essa questão dos policiais, e isso, queiram ou não, me fez lembrar a situação do Rio de Janeiro, a gente está falando aqui para o país inteiro, para o mundo inteiro, que é mais escrachada no Rio de Janeiro, mas que não é exclusividade do Rio de Janeiro, que é a milícia, um poder paralelo, querendo e já conseguindo, em muitos casos já conseguiu, entrar no poder, garantir um lugar em instituições que decidem o futuro da população. E isso é muito grave, né, Percival? Além de você estar falando aí da questão de policiais, cada um faz o seu, não deveriam estar misturando as coisas, eu queria lembrar esse outro lado também, para as pessoas terem a noção de como é importante estudar o candidato antes de votar nele, da vida pregressa de muito candidato aí que está envolvido com todo tipo de falcatrua, e inclusive com esse poder paralelo aí de milícias. Não só no Rio de Janeiro, a gente sabe de várias cidades, no Nordeste do país, por exemplo, cidades litorâneas, tráfico de drogas também, não só falando da milícia, o tráfico de drogas, elegendo representantes, né, então isso também é uma preocupação, é o crime organizado, Percival. É, esse ponto que você tocou é da maior relevância e da maior importância. eu até observaria, você falou em poder paralelo, não é, Lu? Você vê no caso específico no Rio de Janeiro, a organização criminosa não é poder paralelo, é o poder de fato. Poder paralelo no Rio de Janeiro é o Estado, é o Estado. Ainda bem que teve um filósofo, Nietzsche, aquele que você vive lendo lá, seu livro de cabeceiro, lá, o Nietzsche, que ele definiu o Estado como o mais frio dos monstros frios. E como esse Estado é frio, é indiferente. Eu estava vendo com gente do Rio de Janeiro esses dias, é uma coisa impressionante. Essas milícias lá, ao que se sabe, hoje, de maneira atualizada, tem cerca de 20 mil membros, Lu, você segura na cadeira aí, milícia com 20 mil integrantes, e portadora, pelo menos, Lu, de 5 mil fuzis. Enquanto isso, você tem uma política de segurança que vê um sujeito de fuzil andando na rua, e você parece que quer se dirigir a ele e perguntar, o senhor deseja alguma coisa, cavaleiro, em que possam, eventualmente, ajudá-lo? Mas o que é isso? Alguém precisa, você precisa fazer algum esforço de imaginação. E teve... O que é um sujeito de fuzil na mão que está fazendo na rua, Lu? É, e teve um levantamento recente lá do Rio de Janeiro, né, Percival, mostrando que do território da cidade fluminense, mais de 50, 57%, se eu não me engano, dominados do território pela milícia, 14% dominados pelo tráfico, e 25% em disputa entre esses dois grupos. Ou seja, a cidade inteira está dominada, como se falava, está dominado, está tudo dominado, e está, de fato, tudo dominado. E a gente está falando do Rio, mas litoral de São Paulo, por exemplo, Percival de Souza, você sabe muito melhor do que eu, que virou um reduto do PCC. E não só o litoral de São Paulo, o PCC já está em vários estados brasileiros, poderoso em vários estados brasileiros, e elegendo representantes para a política. Olha a seriedade, gente. Olha a gravidade da situação. E como a gente tem que... A gente não pode levar a eleição como qualquer coisa. Ah, vou lá votar em qualquer um. Quem é esse qualquer um? O que está por trás dele, né, Percival? A gente tem que se fazer essa pergunta cada vez mais. É, por trás disso tudo, vamos imaginar um polvo gigantesco com aqueles tentáculos que se infiltram por toda parte, inclusive no legislativo estadual, inclusive no legislativo municipal. Nós já temos casos no judiciário, temos casos no Ministério Público, temos casos na polícia. Uma coisa é certa, Lu, é certíssima. Não existe crime organizado sem participação de agentes do Estado. Vou repetir para deixar muito claro. Sem participação de agentes do Estado, lá dentro, fazendo parte da máquina, não existe crime organizado. Por que ele é organizado? Aí você vê. Inclusive, efeitos recentes. Esse André do Rap, essa figura que estava foragida aí, ele é o CEO do PCC. CEO do PCC é bom, hein? É, o CEO do PCC. Ele era o responsável pela área internacional do tráfico de drogas. Agora, aí cai numa coisa que é a seguinte, a lei, como já dizia o Getúlio, para os amigos tudo, para os inimigos a lei. A lei, ela pode ser muito bem interpretada. Aliás, a lei é a interpretação. O que é uma boa lei? Inclusive, é essa aí que exige que você confirme a decretação de uma prisão preventiva de três em três meses. Se a lei não for boa, mas o aplicador da lei for bom, ele converte a lei ruim numa coisa boa para a população. E vice-versa. Isso é muito interessante. Por outro lado, você tem figuras enigmáticas no judiciário. Ontem tivemos aqui no caso do interior um caso em que a polícia militar interceptou um carro na rodovia, ali perto da região de Guararapes. tinham pessoas dentro do carro, mais de cem quilos de maconha autuados em flagrante. Sua excelência, o meretíssimo juiz, liberou todo mundo porque não se justificava a abordagem. Esse conceito de abordar porque é suspeito é muito subjetivo, é muito vago. Não se pode sair por aí abordando qualquer um. Aí liberou todo mundo. Aí é uma coisa engraçada, libera todo mundo e cento e tantos quilos de maconha lá na delegacia. Mas faziam o quê, Lu? Eles caíram do céu lá na delegacia? O que é aquilo? Eu estou abismada que não devolveram para eles os 170 quilos de maconha porque, afinal de contas, era deles, porque não devolveram para eles também. Percival, mas isso é muito desanimador. A gente está falando aqui para as pessoas, olha, atenção na votação, escolha direito, pense bem, veja a seriedade que é esse assunto, como mexe na nossa vida, mas é isso aí. Já estão no judiciário, já estão nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, já estão na polícia. Como se defender disso, Percival? O prefeito é uma figura importante. Aliás, eu quero até te convidar e convidar todo mundo para acompanhar você que já fez parte do nosso Fundo do Baú. Aliás, eu vou deixar aqui em cima para o pessoal assistir ao Fundo do Baú com Percival de Souza. Mostrou recordações maravilhosas, eu fui lá na casa dele, foi uma delícia aquele dia, lembro com saudade quando a gente podia estar junto, né, Percival? E eu vou gravar, gravei já, e começamos a apresentar nessa quinta-feira, agora, dia 29 de outubro, o Fundo do Baú Eleições, fazendo a mesma coisa, mostrando os objetos de recordação, falando da vida, da história dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, justamente para a gente tentar entender mais quem é essa pessoa, de onde é que ela veio, né? Então, convido todo mundo para a estreia, então nesse dia 29 de outubro, uma hora da tarde, quinta-feira, você está convidado, Percival, e todo mundo mais para acompanhar, para nos ajudar a ter um voto consciente, mais consciente também, né, Perci? Muito obrigado, Lu, claro que eu vou ver esses programas todos. Agora, a hora de reflexão e meditação, o que nós, eleitores, sabemos que é necessidade nossa, na nossa cidade, no nosso município, no nosso bairro, na nossa rua. Precisamos ter bons administradores, bons gestores, pessoas que saibam olhar para a educação municipal, que percebam, aliás, que segurança pública não é só polícia, tem várias vertentes, tem os causadores de crime, tem os fatores de crime, tem as circunstâncias que levam ao crime, e isso, cada bairro, cada cidade, pode e deve fazer a sua parte. Aquele livrinho que deveria ser mágico, conhecido como Constituição Brasileira, capinha verde e amarela, ele diz lá, tem um artigo bonitinho, logo na abertura, lá, artigo 144, a segurança é para todos, é dever de todos, e obrigação do Estado. O Estado, ele se organiza de várias maneiras, não o monstro frio lá do NUT, mas ele vê aquilo que é melhor, e nós precisamos deixar claro o que pode ser feito, o que deve ser feito, é claro que, em termos de segurança, o município pode colaborar. Você sabe, Lu, que em São Paulo, no nosso Estado, em São Paulo, existem mais de 300 guardas dos pais, 300, 300, são muitas, porque elas são forças complementares, aliás, previstas constitucionalmente, e mesmo na capital, a guarda municipal, aliás, comandada por uma mulher, muito bem comandada por uma mulher, a inspetora Elza, eu converso muito com ela e vejo esses enigmas de São Paulo. Um deles é uma desgraça que existe há mais de duas décadas, Lu, que é aquela famigerada da Cracolândia. Nós temos vinte e tantos anos de existência da Cracolândia. São contra ação policial, Poder Judiciário, Ministério Público, OAB, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e ativistas. Você quer mais, Lu? Eu tive um encontro, aliás, na semana passada, com a cúpula da Polícia Militar, aí me colocaram isso. E aí? Sobra para quem? Para nós? Não é problema de polícia, é de quem? É de quem? Aí você vê aquele caso trágico que devia ter chamado atenção muito mais do que chamou que um policial que era bom samaritano, servia num batalhão em Presidente Prudente, um bom samaritano, vinha aqui até a Cracolândia de Presidente Prudente para cá fazer obras humanitárias. Quer dizer, ele foi executado na Cracolândia, colocado num carro de lixo e levado, o corpo levado para um lugar, iria para aquela favela do Moinho ali ao lado do viaduto Ruti. Eu fiquei chocado, até porque um coronel da Polícia Militar me mostrou as fotos dele já cadáver dentro desse caminhão de lixo. É uma coisa repugnante, é uma coisa horrível. E se você der uma passadinha na Cracolândia, você vai ver lá. Aquilo é uma imundície, é uma prosmoiscuidade. As pessoas fazem necessidades fisiológicas no chão. Um dia assim, um dia não, a Prefeitura vai com aquele caminhão para jogar água. O caminhão é recebido a pedrada, paulada e garrafada. Não é isso, não é? É, o fato é que ninguém, infelizmente, até hoje, resolveu, ninguém que eu digo, autoridade pública, prefeito, conseguiu, alguns até tentaram, mas ninguém conseguiu ainda, uma solução para esse problema, que sem dúvida alguma, né, Percival, engloba uma série de coisas, sim, é uma questão social, é uma questão de saúde pública, é uma questão de oportunidade de emprego, é uma questão de saúde mental, é uma questão de polícia, tráfico de drogas, como é que aquilo tudo chega lá dentro, né, já que é cercado pela GCM, enfim, muitas questões ali. para a gente encerrar, Percival, você citou aí a Constituição e a gente está ouvindo um zoom, 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 uma história de gente querendo mudar a Constituição, fazer um plebiscito, a exemplo, aliás, a exemplo não, pegando a onda do que aconteceu no Chile. No Chile, é. Eu sei que você é formado em direito, além de jornalista, você tem uma posição sobre esse assunto, já ou não? Em direito, sim, em direito, sim. Agora, você vê, o Chile, aliás, vem de um regime autoritário, a Constituição é fruto daquela época lá, Pinochet, e agora vamos para um plebiscito que não é popular, ele é restrito. Agora, Lu, eu te falei no começo, eu já vi esse filme várias vezes, nós tivemos uma constituinte que antecedeu a nossa Carta Magna de 1988, e ao longo da minha vida, 50 anos de janela, eu aprendi várias coisas, entre elas, essas que eu vou te resumir. Você não muda a situação do país com mera edição de leis, tanto que a nossa Constituição, ela é enorme, mas possui vários vácuos, vários vazios, não preenchidos, até hoje, e a Carta Magna norte-americana, por exemplo, é desse tamanhinho, é do tamanho das cartas que o apóstolo Paulo escreveu, é uma diferença incrível, só que a deles é intacta, há anos, anos e anos, a nossa é cheia de remendos, a gente acha que muda as coisas por edição de lei, então, o Aristóteles já dizia na Grécia Antiga que a lei é o juiz mudo, é interessante essa definição, eu gosto dela, é o juiz mudo, quer dizer, aquele que sabe aplicar, sem distinção, sem distinção, não é como o Marco Aurélio Melo disse, eu olho o processo não pela capa, muito bem, mas olhar o conteúdo do processo é muito importante para que você saiba de quem você está falando, de quem você está tratando, então, na verdade, um processo penal, um processo penal, é uma prova de falta de civilização, você já pensou nisso? Quando dominam o ódio, a vingança, a varese, a discórdia, aí nasce a disputa, nasce o litígio, então, a falta de civilização, a incivilização, exige a edição de leis para que nós possamos, em tese, viver como sociedade em harmonia, isso lá, desde o Código de Amoraví, isso desde os mandamentos de Moisés, que aliás, os dez mandamentos, se fossem seguidos, o mundo seria uma maravilha, você já deu uma espéria, piada deles. tudo meio caminhonado. Olha, Percival, eu quero te agradecer a sua participação, enriquecendo aqui o canal Luiz Vieiro, trazendo uma discussão tão importante, num momento tão decisivo para a gente, para a nossa cidade, para as nossas vidas, saudade de você, muito obrigada por estar aqui com a gente, e até uma próxima em breve, pessoalmente, se Deus quiser. Eu, a palavra que eu uso por esse nosso momento é que o nosso reencontro, Lu, me deixa feliz, feliz, porque uma amizade como a que eu tenho por você, e acho que é recíproca, é como a alma, nossa alma tivesse um tempinho que seja mudando de endereço. A minha alma está aí, e a sua nem não. Não é uma maravilha, é isso, Lu? Muito obrigada, é lindo, muito obrigada, fique bem, um beijo para toda a sua família maravilhosa, e muito obrigada por vocês, bom voto. Obrigado, tchau, Lu. Tchau, querido. É isso aí, gente, mais um radar aqui no canal Lu Livreiro, hoje com o queridíssimo Percival de Souza. Muito obrigada pela sua companhia também, compartilhe esse vídeo, é importante a gente discutir esse assunto nesse momento, antes da gente ir lá, escolher alguém e depositar, aliás, não é depositar, hoje em dia é assim, né? Depositar o nosso voto, tá legal? Deixa o seu like também e inscreva-se no canal se você, por um acaso, é novo por aqui. Se já está inscrito, seja membro e ajude a nossa mensagem, informação séria, comprometida e bem intencionada a chegar cada vez mais longe. Beijo, gente, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.